A cerimônia mais importante do cinema mundial ficou marcada este ano por uma atrapalhada histórica. Inacreditável, né Heraldo? A correspondente Sandra Coutinho mostra agora o que aconteceu na festa do Oscar. Foram quase dois minutos e meio de dúvida. Afinal, quem tinha levado o Oscar de melhor filme? Quando o ator Warren Beatty abriu o envelope, percebeu que alguma coisa estava estranha. Passou o papel para a atriz Faye Dunaway, que anunciou La La Land cantando estações. Houve comemoração na plateia e três pessoas chegaram a discursar. Foi quando uma movimentação no palco levantou a suspeita. Um produtor interrompeu a fala para dizer, na verdade nós perdemos. Outro confirmou. Houve um erro. Moonlight, vocês ganharam o melhor filme. Isso não é uma piada. Para provar, arrancou o papel das mãos de Warren Beatty e mostrou. A equipe de Moonlight, sob a luz do luar, comemorou timidamente. Beatty contou que no envelope que recebeu estava escrito, Emma Stone La La Land. Era o envelope da vencedora do prêmio de melhor atriz, que já tinha sido anunciado. Incrédulo, o diretor de Moonlight, Barry Jenkins, disse que nem em sonhos imaginava que isso viraria realidade. Mas danem-se os sonhos, porque isso é verdade. Meu amor para La La Land. Meu amor a todos. A empresa responsável pela premiação pediu desculpas e disse que Warren Beatty recebeu o envelope errado. Entre vencedores, perdedores e plateia, surpresa, risos e choro. O produtor de La La Land, Jordan Horwitz, reagiu com elegância ao Oscar perdido. Foi uma honra entregar o prêmio aos meus amigos de Moonlight. Fiquei muito feliz por eles. Passado o susto, Barry Jenkins minimizou a gafe. Somos humanos, não somos perfeitos. Foi um jeito imperfeito de atingir o resultado perfeito. Esse desfecho aí, digno de um filme de Hollywood, não foi a única gafe da festa. No vídeo de homenagem póstuma aos artistas, o nome da figurinista australiana Janet Patterson, que morreu no ano passado, veio acompanhado da foto da produtora John Chapman, que está viva. Chapman lamentou o erro. Obrigado. Obrigado.